Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Lali Tournier, Marcelo Lanza. Sensacional a entrevista com ela. Já tinha sido convidada lá quando eu fiz o programa do Rafa, mas foi aquele convite meio assim, vamos fazer logo e finalmente conseguimos fazer. Convidei ela no meio da série, ela falou, espera só acabar a série, espera um pouquinho, dá uma segurada. E agora sim, Lali Tournier, grande honra recebê-la aqui nesse programa. Legal pra caramba, como entrevista em duas partes. Primeira parte, hoje, Marcelo Lanza. A gente começa lembrando que estamos em todos os aplicativos de podcasts, além de Spotify, Deezer, YouTube, enfim, de qualquer forma que você quiser ouvir, você vai nos achar, nos indique, nos dê cinco estrelas, avise para os seus amigos, troque suas fichas pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, arroba guicalil, arroba lanzamaya, o telefone nosso é 31975189609, para você que quer mandar áudio ou participar do nosso grupo do Telegram, e minha voz falhou. Exatamente. O grupão do Telegram agora está bombado, cara. Ele está crescendo, porque tem outras coisas de pôquer acontecendo no Telegram, outros grupos, então a galera está entrando. Quem tinha qualquer problema em baixar um novo aplicativo, não está conseguindo mais escapar, então os caras já entram, já aproveitam, já entram no grupo do PokerCast também, e agora vai começar a WSOP, vai começar aquela barulheira infinita no grupo, todo mundo acompanhando, todo mundo, exatamente. Lanzinha, o senhor esteve em São Paulo, jogou? Não, só passeei no belíssimo H2. Maravilhoso, né? Belíssimo. E depois eu fui no evento também do grupo H2, que é o Unique Poker, no Jockey Club, era um super high roller, um bain barato ali, super acessível para o senhor, 5 mil reais, que evento maravilhoso, tá louco. Mas aí eu só fui a trabalho mesmo, senhor. E foi legal demais a viagem, então, parabéns pela vida de novela, pelas viagens, por tudo. Eu acabei de falar, foi a trabalho, senhor. Perfeito, tudo bem, muito bem. Entendi. Muito bem. O senhor julgou essa semana? Não, não julguei, eu economizei. Vai viajar hoje, né? Vou viajar. Vida de novela que fala, né? Ah tá, entendi. Lanzinha, finalização do BSOP gramado, cara. Temos novidade? Temos, não, cara. Não, não tinha o que eu te falar, não teve novidade nenhuma, velho. Tudo igual. Eles conseguiram de novo, ele conseguiu de novo. É, os caras, velho, é brincadeira, é brincadeira. Cara, é... Primeiro, terminou o torneio de Omaha, o Pablo Menezes foi o grande campeão numa mesa final que contou com o Garrido e assumiu a ponta da modalidade. Ah, e no Six-Handed, Marcelo Lanza? Ele, amenda. Ele que conseguiu alcançar o feito inédito da maior pontuação da história de um ranking do BSOP, faltando milhões ainda. Faltando milhões, exatamente. Marcelo Mesquil cravou 35.200 reais. Não tenho o que falar dele mais. Não tenho o que falar. E aí no High Roller, sem surpresa, ficou lá no Rio Grande do Sul, prêmio, Thiago Grigoletti, cara, tem que trazer ele logo pra cá, pro PokerCast. E no Main Event, o Regis Kogler, o Capotinha, deitou na mesa. Cara, teve um all-in que ele dá, ele abre, o parceiro põe ele na porta, ele tanca, ele tem asa e valete no Trihennet. O cara tem asa e rei. Aí eu falei, GG, GG, o PS não escapa essa, vai pagar e vai bater o valete. Ele pagou o valo na tampa, velho. O Gabi do lado falou, não é possível. Eu falei, vai, velho. Vai bater. Não tem o que fazer, bem puxado. Puxou 274 mil reais, senhor. Cara, o prêmio ficou lá em Porto Alegre, né? Ele é local. E ele falou, cara, foi incrível conquistar o título aqui. Perte paredes, amigos, na entrevista que ele deu lá pro Alan. Agora, esse título é algo incrível. Ele que tem 3 milhões de dólares com o Nick Capotinha, mas possuía menos de 100 mil reais. Então, praticamente, quadruplicou ali o prize dele, live. Sensacional, cara. Numa mesa final que teve o João Bauer, o Michel daqui de Belo Horizonte. Michelzinho, Vilelinha, Vilelinha. Jogou com o CESA. Ele fez FT com o CESA, o Vilelinha, daquele BSOP. Ele jogou aquele BSOP, que eu lembro. Aqui em Belo Horizonte. Cara, eu não sei se ele tava naquela mesa final, mas, cara, Vilelinha, inclusive, emagreceu pra caramba. Eu não reconheci. Fui perguntar se era ele que tava ali, mas aí o Alan falou, não, é do Rio, sim. Eu falei, então tá resolvido. Se é do Rio, é ele. Bora dar uma passadinha nos rankings? Vamos. Não, cara, vamos só falar um pouquinho a respeito da mesa final aqui, dar essa premiação dos três primeiros. Não daria pra falar dos três primeiros só. Então, Regis Kogler, primeiro, 274 mil. Luiz Oliveira, segundo, 168. A gente tá arredondando. Luiz Ota, 120 mil. Diego Vilela, 90. Marcelo Ferrari, 72. Michel Henrique, 55. João Bauer, 40 mil. E Adriano Canabarro, quase 30 mil reais. 27 pratas. Não pode ser ruim, né, Lanzinha? Não pode ser ruim, senhor. Estão todos bastante felizes, imagino eu. Sem dúvida nenhuma, cara. E aí, sim, responderam a sua pergunta, sim, vamos pro ranking. Cara, começamos com o ranking geral. Bicho, é bizarra a diferença de pontuação. E bizarro, além disso, a diferença de pontuação, no ano que o Luiz Kamei e o Ricardo Nakamura estão fazendo um BSOP incrível isso também. Então, isso é que chama muita atenção. Nós temos na quinta colocação o João Bauer, que já tá convidado pro PokerCast, tá vindo. Na quarta colocação, Guilherme Trevisan, tá lá no grupo do PokerCast, no Telegram. Então, entre, troca ideia com esse gigante do jogo. Aí tem o Luiz Kamei na terceira colocação. Agora a gente começa a falar de pontuação 2.2K, 2.200 pontos, arredondando. Ricardo Nakamura, 2.500, aproximando. E aí, o Marcelo mesqueou 4.100 pontos. 4.114, pra ser mais exato. 4.100 pontos. É algo assim, parece que pra ele perder o título, nós vamos precisar que um do Nakamura ou Kamei, eles vão ter que fazer chover. Tipo, cravar 5 o paralelo, FT de meio-evento e por aí vai. Porque eu não acredito mais. Pra mim, entrega a taça, senhor. É, exatamente. A gente não vai mexer com as, como é que chama? Com as superstições alheias. Exatamente. Então, não vão nem trazer ele pra fazer entrevista ainda não, mas tá muito claro. Mas já, já, né? Tipo, acaba dia 6 de dezembro. Exatamente. Aliás, grande oportunidade da gente, inclusive, fazer a entrevista por lá, né? Exatamente. Seria uma ótima. De repente, dependendo do que aconteça, mas independente. Já pegar no auge do título, se der tudo certo, e já pegar ele na auge. Até porque em dezembro a galera costuma sumir, né? Ela tava até que pensar, porque nós somos os caras que trabalham muito. Eu tenho algumas entrevistas que eu tô, que eu tô, que tão desenhadas pra eu fazer no BSOP. Uma, cara, é do sensacional Carlos Monte. Muito bom. O fotógrafo que fotografou os LAPTs, todos, BSOP todos. Então, ele é um cara que eu quero pegar lá, quero fazer essa entrevista. E tem mais um monte de coisa, um monte de surpresa que eu tô afim de fazer por lá. Até porque ano passado, Natal e Ano Novo, foi eu e o senhor. Exatamente. Foi eu e o senhor. Ano Novo e Natal, normalmente, é difícil, né? Cara, de repente, entre Natal e Ano Novo, a gente faz uma recapitulação do que foi o ano do Peter Cash. Eu acho que pode ser. Lanzinha, ranking de Omarra. Cara, a gente falou que o Pablo cravou o torneio de Omarra e foi a liderança do ranking. Ele tá com 1.010 pontos, mas o ranking ainda tá aberto. O Bruno Gazotto tá na segunda colocação com 850 pontos. Ainda temos o Kayafa na terceira com 585, o Leandro Rui com 580. Então, quer dizer, tá em aberto, o vice tá relativamente perto, tem a distância de 20% dos pontos ali do Pablo. E, então, tudo pode acontecer. E, no ranking de Mixed Games, Rogério Siqueira, sem muita surpresa, foi muito citado, inclusive, na entrevista do Murilo. Mas assusta a tirada de diferença do Mesquil nesse ranking também, porque o Rogerinho cravou duas ou três etapas do Antigame esse ano. E, com os outros paralelos, o Mesquil já encostou, quer dizer, o Rogerinho tá 690, ele tem 620 pontos. Ele tá voando pra poder buscar esse aí também. Exatamente. E aí, na terceira colocação, José Arestein com 455. Esse ranking tá aberto. Na quinta colocação, o jogador mineiro aqui, Zé Galdêncio Júnior, tá, inclusive, em quarto nesse ranking. E, em quinto no ranking de Almarra, ele que vem desenvolvendo seus jogos de Mixed e tá aí encostando, ano passado chegou perto de ser campeão. E, em quinto, Antony Baranqueiros, ele que já foi, que cravou, já cravou ME de BSOP, senhor. Exatamente, Lanzinha. Vamos falar, já falamos do H2 São Paulo. A gente falou que ia inaugurar o H2 Goiânia. Ele foi inaugurado. Foi inaugurado. Com louvor. Com louvor, cara. Eu vi as fotos, mais uma vez, parabéns, Pedro. Parabéns à turma toda. Estou dando parabéns específico para o Pedro, porque ele é o gerente de expansões. Mas parabéns para a turma toda. Parabéns para a cidade de Goiânia de receber um clube tão lindo. A gente falou no programa passado que a pegada era bem-vindo ao pôquer. E a inauguração foi cheia de estrelas, né, cara? Entre outras pessoas, Caio Rey estava lá. O clube ficou lindo. Os caras abriram. Nunca teve no ferro. Nunca, jamais. O clube ficou lindo. Os caras abriram com R$290,00, um main event de R$290,00 com R$200,00 de Bahim. É legal pra caramba conseguir fazer um torneio desse porte fora de São Paulo, né? Parabéns, então. Sensacional. Bem puxado, turminha. E, bom, nossa próxima notícia é que Paulo Milani é o primeiro do mundo a conquistar dois Platini, os passes, não satisfeitos. E no primeiro ele já conquistou o segundo. Exatamente, Lanza. Isso foi notícia na mídia mundial, cara. O primeiro jogador a continuar a conquistar pra Bahamas e conquistar pra Barcelona foi ele, o brasileiro. O brasileiro tinha conseguido o primeiro Platinum Pass no All-In ou Fold lá no BSOP de Floripa e agora, através de steps, ele conseguiu fazer esse feito, esse feito sensacional. Você imagina que delícia. Que vida, hein, Lanza? Que sensacional. Tá louco, cara. Eu já sabia que hoje eu vou pra Bahamas, ano que vem eu tô indo pra Barcelona. Fui pra Bahamas ontem? Fui pra Bahamas e tô indo pra Barcelona amanhã. Tô indo pra Barcelona com o tempo pra comprar passagem barata, dá pra esperar promoção, dá pra fazer tudo, cara. Bota o alarme do celular e vai procurando passagem. Uma hora aparece a promoção e bala, assim. Exatamente. Eu ia fazer até uma propaganda de um povo que faz isso, mas de onde olhar passagem barata, mas eu não vou fazer propaganda grátis. Melhor não. Faz só pra mim que eu tô precisando de comprar a minha do ano que vem, que vai tá puxado. Exatamente. Que homem. Cara, então é isso aí. E, Lanzinha, temos entrevista, cara. Temos entrevista. Então, nesse primeiro áudio, o Milani responde pra gente como que foi o processo pra ele ganhar o segundo PSPC. Bom, o que aconteceu foi que, assim que terminou o evento lá em Bahamas, um evento maravilhoso, fantástico, né? A gente fica na expectativa do próximo, claro, né? Eu ganhei num all-in-fold lá em Florianópolis, que eu tinha ganho o pacote PSOP e fui sorteado. E entrei num all-in-fold e ganhei o all-in-fold. E foi meio em cima da hora. Aquela questão, final de ano, muita coisa acontecendo. Foi no início do ano em Bahamas, né? Aí mesmo assim ficou a expectativa. Só que vinha muita notícia de muitas fontes diferentes, falando, ah, não sei se vai ter PCA, vai ter, não vai ter. Alguns falavam que ia ser em outro lugar. Mas vinculado ao PCA na minha cabeça sempre, né? Aí eu sempre de olho, ficava olhando notícia aqui, notícia ali. Aí, de repente, me sai a notícia do PSPC 2020. Em Barcelona, aí já ligou a luzinha, né? Já ligou aquele negócio. Eu tenho que correr atrás disso. Vamos ver como é que a gente faz para ganhar esse negócio de novo. Vamos ver. Vai ser na sorte? Não vai ter? Será que vai ter o mesmo procedimento aqui no Brasil? Nos BSOP? Será que vai ter? Não vai ter? Expectativas a mil, né? Aí eu comecei a olhar realmente os meios, né? E vi que lá na Europa, por ali naquela região, Ásia, Europa, toda ali, estavam tendo um monte de torneios programados. Eu não vou achar, no início alguns. Hoje, se você olhar lá na página, tem bastante torneios já. Mas só que tinha como ganhar o pacote e tinha como ir lá tentar, livre, né? Ganhar o pacote. Mas era um caminho longo. Eu poderia até, porque eu tenho até disponibilidade para viajar. Não seria o problema esse. Mas também vinha uma opção, que é o Megapatch, né? Seria um torneio de fases, que tem quatro fases. A primeira, a computativa. A segunda, você concorre num nível que você pegaria um bilhete que só poderia entrar na terceira fase com esse bilhete e na quarta fase, consequentemente. Aí eu comecei. Tentei algumas vezes, consegui o bilhete e fui em frente. Aí eu consegui o segundo bilhete. Não consegui passar também. Aí eu consegui o terceiro bilhete. Só que eu fiz uma viagem, né? Eu estava fazendo uma viagem no domingo. Estava relativamente tranquilo, né? Estava a viagem, inclusive, para o exterior. E lá no local onde eu estava, eu falei, vamos jogar, né? Estou tranquilo, férias, aqui, num lugar bonito e tudo. Vamos lá. Aí conseguimos passar na terceira fase. E na hora pintou a dúvida. Joga a quarta fase agora, porque eu poderia jogar no próximo domingo. Porque a terceira e quarta fase, terceiras e quarta fases, elas são no domingo, na tarde. E no finzinho da tarde, mais ou menos. Aí eu, quer saber de uma coisa? Estou bem, estou bacana, vou tentar. Aí esse último torneio, são pessoas que passaram na terceira fase que ele distribuiu 17 bilhetes. Então foi um torneio de 22 pessoas. Não foi fácil. Quando chegou no momento em que restavam oito pessoas, o que significava nesse torneio que o primeiro ganhava o PSPC e os outros setes, uma nova oportunidade de tentar de novo, eu meio que dei uma relaxada. Mas uma relaxada no sentido, assim, de alívio. Posso não ganhar agora, mas eu estou garantido. Tentar de novo. Mas chegar naquele ponto é difícil, ele não é fácil. Chegar na quarta fase é muito difícil. Aí eu parti para o tudo ou nada, mas o tudo ou nada é consciente. Largando mãos assim, que normalmente você não largaria num torneio que vai ser mais barato. Olhando bem, desde o início, a postura e a forma dos outros jogadores atuarem. Prestando bem atenção em tudo, tudo. E fomos indo, fomos indo, fomos indo. Até que, enfim, eu consegui cravar o torneio. E, graças a Deus, ganhei esse segundo pacote. E, até onde eu sei, eu acho que no domingo passado, que teve o último ganhador, que ele ganhou o segundo pacote. Mas eu fui o primeiro no mundo a ganhar esse segundo pacote. Então, esse foi o caminho que eu consegui traçar. Agora o Paulo conta para a gente como que foi a experiência do primeiro PSPC e a expectativa para o segundo torneio agora em Barcelona. Quanto à minha primeira experiência lá em Bahamas, que eu não conhecia também. E o meu primeiro PSPC, ela é difícil demais descrever como foi, porque fantástico é uma palavra que não consegue descrever. Um field maravilhoso, jogadores que você admira. Eu não vou nem citar nomes, porque se eu citar um nome, eu vou citar sendo injusto com outras pessoas, com outros bons jogadores. E bons jogadores também, que eu tive a honra de compartilhar a mesa, de jogar junto. Muito bons também, não tão famosos. Inclusive brasileiros também, que foram lá. Alguns até sem o pacote, sem o PSPC. Profissionais muito bons que temos no Brasil. E é simplesmente fantástico. Não tem uma palavra, não tem uma forma de dizer, que consiga expressar o que eu senti. Uma coisa, um evento fantástico, um apoio maravilhoso da Pokestans. Pessoal fantástico, muito bem organizado, muito bem montado. Organização impecável de tudo. Não tinha o que reclamar, inclusive num paraíso. Paraíso que é Bahamas, que é aquele hotel. E para quem foi com família também, não ficou nada devendo. Não tem como descrever assim, facilmente, o quão fantástico foi esse evento. Tecnicamente falando, apesar de eu ser amador, tornei perfeito. Para todo tipo de jogador, vamos dizer assim. Tenha condições, claro, de poder estar num evento desse. Bom, falando sobre a expectativa em Barcelona. Olha, a expectativa é melhor, muito melhor. Não é um paraíso de praias, mas é um outro paraíso também, que está sendo, segundo vocês, você mesmo comentou comigo, está sendo considerada a nova capital mundial do pôquer. Não sei se isso é uma coisa que está surgindo agora, ou vem de algum tempo, eu não tenho acompanhado essa questão. Mas, expectativa de um field maior, de um field mais técnico, vamos dizer assim. Um field, inclusive, acredito que vai bater em muitos as mais de mil inscrições que teve, contando, se eu não me engano, acho que foram 720 inscrições fora, quem tinha ganho em pacotes, que seriam quem pagou os 25 mil dólares, e mais quem conseguiu no satélite que teve um dia antes. Então, Europa, fantástica. Eu ouço, não conheço ainda, não tive a oportunidade de ter ido. Vou aproveitar a viagem também para fazer um passeio, talvez na sequência do torneio. Não estou decidindo ainda, estou me planejando essa parte ainda. Mas a expectativa realmente é de uma coisa grandiosa, e que, de antemão, só de estar lá, eu já vou me sentir um agraciado e muito bem, muito bem mesmo. E, por último, o jogador conta para a gente como que ele vai se preparar para esse torneio sensacional. Bom, você me perguntou sobre a minha preparação técnica para esse tipo de torneio, que é um torneio caro. Apesar de eu ter ganho um pacote num valor bem inferior, não deixa de ser um torneio bem caro. Existe um tempo bem generoso até agosto do ano que vem. O que eu estou traçando, assim, como primeira estratégia, que seria, se é que se pode chamar de uma estratégia, conhecer o máximo de informação a esse respeito com pessoas que realmente eu possa confiar, pessoas que sejam profissionais, familiares de boas ideias, amigos, bons amigos, que tem também o lado psicológico, né? Mas a parte técnica, eu acredito que todo jogador de pôquer, seja ele recreativo ou não, ele tende a evoluir com o tempo, ele tende a conhecer mais. E, para mim, estudar não está fora de questão e é justamente o caminho melhor para todo jogador de pôquer, seja ele um pouco mais avançado ou não, melhorar o seu jogo. E eu pretendo agora, não tenho nada assim definido neste momento, mas eu tenho uma expectativa de construir alguma coisa que me permita melhorar meu jogo constantemente. Mas nada definido no momento, como vai ser. Não tem nenhuma linha traçada nesse momento, mas eu tenho, vamos dizer assim, primeiro que ouvia quem conhece o assunto, que seria, a grosso modo dizer, um brainstorm de todas as pessoas, todas as ideias são bem-vindas. Ah, faça isso, faça aquilo, e a gente analisa, a gente conversa com quem. Ouvir conselhos é sempre importante, principalmente dos mais experientes. Então, seria isso aí, no momento que eu tenho de traçar esse respeito. Aproveitar o tempo que tem até o evento, que seria agosto, 20 de agosto do ano que vem, aproveitar esse período todo para evoluir o máximo possível. Muito bom, hein, senhor? Exatamente, Lanzinha. Obrigado pela gentileza, Paulo. Bacana demais. Parabéns pelo feito, que feito fantástico, como a vida fica legal, né? Já imagino o que ele deve estar pensando. Como é que eu vou fazer para ganhar o PSPC de 2021, né, velho? Claro. Vida de novela. Vida de novela está louco. Sensacional, espetacular, cara. Sucesso, boa sorte. Que venha nos dar entrevista como campeão do PSPC. O último foi o Colilas, né, o espanhol. Que esse seja você, que você traga esse título para o Brasil. Bem puxado, senhor. E que rufem os tambores. Vai começar WSOP Europa, senhor. Lanzinha, a WSOP Europa chegou, ou teve muito mimimi. Não foi sem razão o mimimi, porque os caras estabeleceram uma série de eventos. Já botaram de novo em Rosvadov, que a turma já está meio cansada de ir lá. Ah, já é um lugar meio no meio do nada. Mas os caras botaram o torneio cheio de eventos de Holden, alguns de Omaha, quase nada de Mixed. Aí depois, eles mexeram no troço inteiro, enfiaram um monte de torneio de Mixed, o que evidentemente prejudica. Ou pelo menos, mexe não só com a briga de jogador do ano, como também com as apostas de jogador do ano, porque o prêmio de jogador do ano é julgado pelo Ego, mas os caras atolam um caminhão de dinheiro em volta disso. E a WSOP Europa vale. Mas, enfim, o fato é que ela chegou, cara, e a gente não consegue não falar um montão dela. O evento legal pra caramba. O main event é de 2.350 euros, Lanzinha. E o torneio começa no dia 13, no domingo passado, quer dizer, você está ouvindo o programa na terça-feira, e termina em 2 de novembro. 2 de novembro é finados? 2 de novembro é finados. Então, no dia de finados do Brasil, ficou fácil da gente decorar aí e traremos, evidentemente, todas as notícias pra você, ouvinte do PokerCast. Sensacional, senhor. Antes do Bora, vamos só contar pra turma, dar uma relembrada, um negócio que é muito importante antes da WSOP Europa. Player of the Year. A liderança do ranking está Robert Campbell, em primeiro lugar, com 3.400 pontos. Em segundo lugar, Sean Deeb, com 3.200 pontos. Está coladinho. Em terceiro lugar, também colado, Daniel Negrano. Quarto lugar, Daniel Zeck, Phil Rui, e Chris Jesus Ferguson, ainda está nesse top 10, David Oro e B. Baker. Lembrando que nós trocamos. Nós trocamos, exatamente. Na nossa aposta, eu passei a ter o Sean Deeb, na frente do Daniel Negrano, e você passou a ter o Negrano, valendo 100 realitos, né? É. Player of the Year, 100? 100. A gente, exatamente. Nós mudamos pra 100. Mas tem bracelete, né? Tem bracelete. Ainda vai ter as do bracelete. Tem as do bracelete, exatamente. O senhor não escapa, não. Você escapou em Vegas, você não escapa essa mais não. Eu acho que eu sei que não escapa, viu, velho? Pra te falar a grande verdade. Mas enfim. Ele tá tão chato no Twitter que ele tem que pelo menos jogar baralho. É, mas o cara voou. O Daniel Negrano, você tá falando. É porque o Sean Deeb voou no WCUP, acho que ele vai voar muito também. Mas o Negriano tá tão chato no Twitter que eu tô doido pra ele calar a boca e jogar baralho rápido. É, eu já te afirmo que ele tá sem ritmo de jogo, viu, professor Marcelo? Ah, meu filho, deixa eu te explicar. Quem é rei nunca perde a majestade. Tudo bem. Então ficamos aí com a palavra do Fichasnet e depois entrevista com a sensacional Lali Thunier. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, Ecopays e AstroPaycard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal. Estamos de volta com a entrevista do nosso episódio. É com uma grande honra e um grande carinho que recebo aqui ninguém menos que Laurier, Tournier, Lali. Lali, que satisfação te ter aqui no PokerCast. Que prazer. Muito bem-vinda. Ah, eu que agradeço o convite. Enrolamos um pouquinho, mas deu certo. Sem problema. Eu também chamei na pior hora, né? Fomos pegar na hora que estão tendo todas as séries de todas as redes de tudo e, felizmente, conseguiam pegar agora antes de BSOP fora de torneio grande no exterior e que satisfação te ter aqui. Bem-vinda. Ah, obrigada. Lali, vamos começar com a pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era a Lali, a menina Lali, antes do pôquer? Então, eu era uma jogadora de xadrez, né? Eu fazia faculdade de economia, estava no meu segundo ano e jogava xadrez desde os meus 11 anos de idade. E foi através do xadrez que, na verdade, eu conheci o pôquer, né? Porque o pessoal do xadrez, eles se interessaram muito pelo pôquer, tem muito a ver, eu acho. E aí foi onde eu conheci o Crema, depois o Rafa, o Crema me apresentou o Rafa, então, antes do pôquer eu era uma jogadora de xadrez. E estudante de economia, vamos começar pelo estudante de economia. Qual era o plano de vida ali da menina que estava na faculdade? Então, eu nunca me encontrei muito em economia. Quando eu terminei o terceirão, eu não tinha muito plano e eu fiquei um ano sem fazer faculdade, sabe? Mas para pensar, assim, que curso que eu ia querer fazer e tudo mais. Eu acho que a gente é muito novo para decidir, né? Ali com os 17 anos que eu tinha na época, isso. E aí, economia foi o que mais encaixou, assim, com o meu perfil, mas ao mesmo tempo não era algo que era uma paixão, sabe? O xadrez era muito mais, mas viver de xadrez é muito difícil, né? Então, eu acho que eu acabei optando por economia também por uma questão de não querer me aventurar só com o xadrez, sabe? Eu fiquei um pouco preocupada com julgamentos na época, assim, eu acho que isso foi uma questão e aí acabei escolhendo alguma faculdade que brilhasse mais os olhos e acabou sendo economia. Mas não era tanto, eu não conseguia me ver muito nessa área. Lali, vamos começar perdoando a ignorância do entrevistador, porque quando você me fala o seguinte, viver de xadrez, eu vou te fazer a pergunta que nós todos ouvimos, eu quando falo que faço um podcast e você quando fala que joga pôquer. Dá para viver de xadrez? Existe isso? Isso é profissão? Não, existe, né? Então, existe algumas formas de ganhar dinheiro com xadrez. Lógico que você vai ter uma vida de luxo, assim, porque não é um esporte que... É um esporte muito bem visto, mas não é um esporte em que chama patrocinador, né? Porque não é muito legal de assistir, então acaba que não... Não atrai um público, né? E isso faz com que não tenha patrocinadores e por isso é muito difícil. Mas o jeito que você consegue ganhar dinheiro com xadrez é você representando algumas cidades, você conseguindo também uma bolsa atleta do governo na época. Não sei como é que funciona isso hoje, mas uns 10 anos atrás existiam essas bolsas atletas que você tinha que ter alguns títulos para conseguir, né? Receber isso e dando aula, né? Eu dei aula de xadrez, dei em escolas, dei aula particular também. Então, era um extra. Hoje tem um grande mestre que eu fiz aula até... Esse ano até em maio eu estava fazendo aula com ele e ele lançou um curso dele. Então, assim, você tem alguns jeitos de ganhar dinheiro, mas crescer muito é muito difícil, né? Assim, crescer, que eu digo, de ter uma vida de muito luxo e tudo mais. Sim, eu não sei nem por onde começar, porque a sua fala toda me trouxe tanta pergunta que eu fui anotando aqui algumas coisas e vamos lá. Primeiro, você falou o seguinte, um grande mestre que me deu aula até esse ano. Isso. Mesmo depois de abraçar o pôquer, então, você continuou jogando xadrez e continua jogando sério o suficiente para tomar aula de xadrez. Não, não. Então, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou voltar então, tá? Em 2010, foi onde eu até conheci o Rafa e estava no meu segundo ano de economia e eu usei... No final de 2010, como eu já tinha aquele ano brincado um pouco de pôquer e tinha me apaixonado e visto uma possibilidade de eu começar a levar o pôquer mais sério, eu peguei o xadrez como desculpa até para usar para os meus pais que eu ia trancar a faculdade de economia para me dedicar ao xadrez naquela época. E aí, eu já comecei tentando unir os dois, o pôquer com o xadrez, mas não consegui. Então, eu acabei desistindo do xadrez ali em 2011 e só que eu tinha alguns... Não é como se fosse contrato, mas eu já representava a minha cidade, Joinville, e jogava para outra cidade aqui de São Paulo e isso era um extra para mim. Então, eu acabei jogando por mais dois anos até 2012. E aí, larguei de vez o xadrez. Fui retomar o xadrez, acho que foi em 2015, talvez. Mas até então, eu até fui jogar tipo um torneio no ano, mas por diversão. O problema é que eu tentei levar o xadrez como hobby, só que para quem já foi, já jogou por competição, você começar a perder é muito ruim, sabe? Então, era um hobby muito chato você não estudar. E aí, eu resolvi começar a fazer aula de novo para que quando eu jogasse os torneios, eu não passasse tanta vergonha ou não me frustrasse com o meu resultado, né? Porque você, quando para por um tempo, você ver todo mundo que você antes ganhava ou tinha uma partida interessante e tudo mais, você perdendo para essa pessoa muito fácil. Então, eu não queria que acontecesse isso mais. Só que ainda assim, fui levando as aulas como hobby. É muito difícil de conciliar mesmo, o xadrez tem que se dedicar muito, assim, e estudar bastante. E aí, eu curti a ideia de levar como hobby a própria aula, sabe? Sim. Quer dizer, o desenvolvimento. Basicamente, você estava fazendo o que o médico que joga poker faz. Quer dizer, ele vai ali, joga o poker, faz o curso do... assiste o stream da Lali, faz o curso do GM, do Acara e tal e... Isso, exatamente. Você falou a respeito de viver de xadrez. Uma das possibilidades é conseguir uma bolsa para viver de xadrez. Durante um momento no poker, ser mulher, na hora de conseguir um patrocínio, facilitava colocar o pet. Quer dizer, conseguir um alcance maior. No xadrez, existe essa distância entre o número de homens e o número de mulheres e torna mais possível, mais factível para uma mulher conseguir um patrocínio? Ah, sim. Então, eu até já já conversei com umas pessoas sobre isso, porque eu acho que o xadrez tem muito isso muito parecido com o poker, né? A porcentagem ali de probabilidade entre homens e mulheres é muito menor o número de mulheres, né? Só que, diferente do poker, uma mulher, por exemplo, ela não vai sobreviver de poker ganhando ladies event, sabe? Tem poucos torneios de ladies para ela ficar... Tipo, ela ser a melhor mulher não significa muita coisa. Só vai significar nessa questão do marketing, né? De ela representar alguma marca. No caso do xadrez, você ser uma... Por exemplo, a melhor mulher, você vai abrir caminhos para a questão de as cidades vão te procurar para você representar a própria cidade, sabe? Então, isso pode ser um diferencial. E tem alguns torneios que tem ali uma premiação separada para o feminino. Então, mas assim, premiações, se comparar com um poker, só que também a inscrição é muito menor, é um valor menor. Então, assim, a comparação é injusta, mas é por causa... Ah, bom, não sei se ficou claro assim, mas é que... Ficou perfeitamente claro. Agora, uma premiação sem variância, quer dizer, teoricamente, o Bain está sendo dado pelo patrocinador, o prize pool não é composto ali, então, completamente diferente também, ao mesmo tempo, que nesse aspecto... É, mas, por exemplo, se pegar no absoluto, né, porque absoluto seria, no caso, é um torneio no geral, né, homens com mulheres, a premiação absoluta, o primeiro lugar, assim, para os grandes mestres, é muito difícil de eles conseguirem ganhar o primeiro lugar, sabe? Então, para eles, assim, se até algum, eu vi que falando que dá para viver de xadrez com as premiações, eles vão falar que é loucura, porque realmente eles têm que estudar muito para ganhar o primeiro lugar e ainda assim não é um valor que vai conseguir, eles têm que arranjar outros meios também, então, era algo que, é, tem que gostar muito, assim, muito mesmo. Perfeito. E abrir mão de conforto. Lali, se for botar a turma do pôquer para jogar xadrez, ou se for fazer um ranking do torneio de xadrez, do BSOP Chess? Eu acho mais legal. Você acha, quem que você botaria, quem que você supõe que seria ali o top 4, top 5, jogadores de pôquer que vieram de xadrez? Nossa, eu acho que em primeiro eu fico em dúvida entre o Vini Marques, né, que foi um mestre também, porque no xadrez você tem um ranking, né, um ranking que eu digo assim, tipo, tem três títulos de mestres, né, que tem o Mestre Fidi, o Mestre Internacional e o Grande Mestre, o Grande Mestre, ele seria o melhor no caso, e o Vini tem uma titulação de Mestre Internacional, se eu não me engano, então eu acho que ele estaria ali no top 1, o Alfeu, Alfeu Bueno, que é de Lages, ele é do Forbet até, ele estaria acho que em segundo ou em primeiro também, ele acho que ele, a força dele deve ser, e o Viana é muito bom também, eu tenho medo de esquecer alguém e ser injusta, mas tem muita gente, né, o próprio William Arruda, o Crema, todos jogavam, e eu vou estar na frente do Rafael só. Sensacional. Sensacional. É porque eles eram muito fortes mesmo. E, Lari, e aí você começa, quer dizer, o olho brilha para o pôquer, começou a jogar pôquer, tomou gosto, contou para os pais que vou fazer, vou largar a faculdade para fazer xadrez, mas já tinha o pôquer ali e já é um misto ali, correto? Sim. Conta para a gente como é que funciona esse começo do pôquer. Poxa, eu hoje, em 2019, me parece o seguinte, você virar para a família e falar, pai, eu vou viver de xadrez, o pai vai virar e falar, porra, vai viver de pôquer, que acho que você é a maior. Sim, é. Em 2010 é o inverso, claro, né? É, não é, eu acho que meus pais, eles foram muito tranquilos nessa minha transição, exatamente por causa do xadrez, assim, eu já viajava muito para jogar torneios, então já tinha uma vida um pouco diferente, sabe? Do normal, assim, mas eu acredito que tem um lance também, né, que pesa ser mulher, porque existe ali um negócio que parece que a mulher não pode se aventurar tanto, sabe? Tem menos incentivo para se aventurar, então, eu acho que deve ter sido um pouco difícil para eles, mas eles procuraram entender primeiro e aí eu ensinei meu pai a jogar e ele joga até hoje, né? assiste minhas tweets, tudo, e aí eu fui ganhando, acho que aos pouquinhos ali o espaço também e o Rafael, tendo os resultados que o Rafael teve foi ainda mais fácil para eles entenderem, sabe? Porque eu acho que deve ser muito difícil no começo, principalmente, assim, quando tem muitos casos, né? De uma, por exemplo, o caso da Kari, assim, ele já tinha um emprego, tudo, tinha duas filhas, né? Sim. E aí, eu falo para a Paula, assim, que ela ter entendido e apoiado deve ter sido algo muito difícil, mas para ela pareceu fácil até, assim, a decisão, eu acho que quando você tem responsabilidades, eu não tinha responsabilidades com contas e tudo mais, então isso acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Lali, e me conta das suas memórias mais cedo de pôquer, assim, quando você lembra do seu comecinho na carreira do pôquer, transicionando ali com os meninos, com quem que você falou que te apresentou, foi o Crema? Foi, é, na verdade eu aprendi com um ex-namorado que era do xadrez, até, mas assim, aprendi, um dia no aniversário a gente jogou com palitinhos, palito de dente, assim, e aí, com isso comecei a jogar no PokerStars com dinheiro fictício, eu era amiga do Crema, o Crema estava começando a jogar este gol, e o Crema mandava, tipo, um dólar para eu dividir com uma amiga, e a gente ficava jogando, eu lembro que a gente virava à noite jogando o City gols de 10 centavos, assim, 10 centos, no caso, que é um dólar, mas, assim, eu lembro muito dessa, eu passava a noite mesmo, virava a noite, jogando, com mais, com mais dois amigos do xadrez também, que a gente ficava conversando na época de que era MCN até, e aí em seguida eu conheci o Rafa, né, e aí com o Rafa eu comecei a jogar alguns City gols, assim, fui aumentando ali um pouquinho, porque o Rafa foi me dando algumas dicas e tudo mais, e aí aconteceu o seguinte, tem uma história até, mas assim, foi bem no começo também, né, quando eu estava começando a jogar City gol e tudo mais, tentando levar mais a sério, eu tinha mostrado para o meu pai, ensinado o meu pai tudo a jogar, e aí a gente foi jogar um torneio de xadrez, eu, o Rafa e o Crema, e o meu pai, ele estava jogando de casa, de Joinville, e eu estava em outra cidade, e aí, lá no torneio de xadrez, falei para o Rafa para dar um find no meu pai, procurar o meu pai ali no Poker Stars, e meu pai estava numa mesa final pagando 500 dólares, e aí ele ganhou esse torneio, e aí ele ganhou mais três, era um City gol de três ribais, na verdade ele ganhou mais três, depois desse, e aí tipo, tinha ganhado dois mil dólares, e aí achou que ia ficar rico, e é engraçado porque eu comecei a jogar City gol daí de três, esse três ribais, 180 players, por causa do meu pai, porque como ele tinha ganho esses quatro, porque eu estava jogando na época de City gol de 18 players, então eu lembro que o motivo de eu ter começado a jogar os de 180 foi por causa que meu pai tinha ganho esses quatro, e aí eu lembro muito disso, assim, no começo. teve uma inversão de processo dele, falando vou largar esse trem todo que eu arrumei dois mil dólares aqui, você falando não, não vai não, você está louco, isso aí é variância, pai. É, ele não quis tirar o dinheiro, né, ele acabou zerando, mas, é, se iludiu um pouquinho, né, mas a gente entende, porque ele não sabia, por exemplo, foi engraçado que na semana seguinte, aí eu jogando no meu quarto, ele chegou lá para mim e falou, filha, eu perdi, eu estava aqui com três pares, e eu perdi para dois pares, não entendi porquê, o pai, você tinha três pares, aí eu tive que explicar para ele, eu falei, pai, você ganhou quatro City Goals e você não sabia que o jogo é com cinco cartas. De 180 pessoas, é a definição internacional da variância, né, indo para o iniciante especial, né. É, mas ele tem muito talento, meu pai, assim, ele não estuda nada, mas ele tem muito talento, ele sabe disso também. Que legal. É. E aí você começa, é, quando que entram os times na sua vida? Quer dizer, você está ali, qual que é o equilíbrio? O peso entre o tempo gasto com xadrez, o tempo gasto com pôquer, e aí, já falando depois que você largou a economia, claro. É, porque na verdade eu estou ali mentindo para mim mesmo que eu só tranquei, né, que eu vou voltar, mas acho que no fundo eu já sabia que não era o que eu queria. Então, aí foi tudo nessa fase aí, eu comecei a jogar esses City Goals, comecei bem, e aí começava a colocar uns torneios no meio, assim, e aí acertei. Uns dois torneios, eu lembro que um eu ganhei, outro fiquei em terceiro. O 4BET estava também, era 2011, né? Sim. E aí tive o convite para entrar no 4BET, foi em agosto de 2011, e achei que ia ser muito bom para evoluir e tudo mais, né, brilharam os olhinhos na época. E aí eu fiquei no 4BET por um ano e meio, até 2013, março de 2013. Nesse momento, você já largou o xadrez, né, quer dizer, você tinha largado o xadrez em 2012, na verdade, em 2011, você entra para o 4BET e tem um período de transição ali, então. Não, na verdade, eu larguei daí de estudar o xadrez, mas como eu tinha que jogar por essa cidade, eu joguei mais dois anos por eles, mas assim, sem estudar e tudo mais. Certo. Sabe, sem levar como, eu sabia já que eu ia parar, só que ainda assim, eles quiseram me contratar para eu jogar pela cidade, mas não era, não estava mais nos meus planos, assim, continuar jogando xadrez profissionalmente, estudando e tudo mais, então, eu acabei, já sabendo, né, já sabia que é parar com o xadrez, né, nessa época que eu entrei no time, mas só fui jogar os torneios mesmo. Perfeito. E aí você está lá no 4BET, quer dizer, naquele começo de time, 2011, é no período que a casa está lá feita, a Pokervila, quer dizer, o 4BET tem grandes projetos, né, já tinha passado o time de Poker ao vivo, o principal, aquele primeiro time, mas o 4BET já era um time, já destacava, já era gigante e tal, nesse momento, você vislumbrou, falou, vai dar para viver, vai ser isso que eu vou fazer, como é que foi? Ah, sim, não, isso aconteceu mesmo, até porque eu comecei no time já jogando muito caro, muito mais caro do que deveria, assim, né, eu acho que eles mesmos sabem disso, que eles erraram com isso, de a gente entrava no time e já saia jogando o Sunday 500, assim, eu não sabia nem ser bete direito, não, mas, não, mas tipo, não tinha tanto conhecimento do jogo e já podia jogar muito mais caro, isso fez até com que eu fosse muito mal no começo, tive uma down swing bem grande no 4BET, e aí, o que aconteceu, eu entrei no 4BET bem na transição de Pokervila, eles estavam saindo do Guarujá e formando a de Floripa, e, então, eu acabei tendo até mais contato com o pessoal de Floripa, porque eu ia mais, é, vezes pra lá, que me sentia melhor que eu tava no time e tudo mais, né, daí pra jogar com eles lá da casa, mas sim, nossa, com certeza, assim, é algo que eu falo com orgulho, sabe, mesmo que, que não tenha sido bom, assim, pensando no financeiro pra mim, foi, foi muito importante ter passado mesmo por eles, assim. Olali, por que só um ano e meio? Quer dizer, ter a oportunidade de estar ali cutucando a cabeça dessa turma toda é espetacular. E aí eu entro numa pergunta o seguinte, evidentemente, eu quero o foco da entrevista toda em você, mas tem uma relação aí com o Rafa, que também tá desenvolvendo, em paralelo ao xadrez, a largada de xadrez, ao pôquer, ao fim da faculdade de economia, o Rafa entra onde nessa linha do tempo? Ah tá, a gente começou em 2010. 2010. É, então ele tá todo nesse começo, né? Então, quer dizer, na hora que você conheceu o Rafa, já começou a namorar lá no comecinho? É isso, desde o começo, é. Ok, então na hora que você tá, que você larga o forbet depois de um ano e meio de forbet, ou que encerra o contrato, você perde o time, mas você ainda tá em contato com uma rede gigantesca de jogadores, evidentemente. Isso, isso é engraçado que até hoje, eu às vezes não me dou conta do quão deve ser mais difícil uma pessoa que não tem esse contato já com jogadores muito bons desde o começo, sabe? Porque eu já tô introduzindo uma, eu acho que por isso até é um motivo assim, que ah, eu não tô em um time, mas eu já tô perto de gente muito boa que eu consigo ter muito contato sobre, tipo, conversar sobre mãos e tudo mais, não que eu faça isso, eu deveria fazer muito mais do que eu faço, eu faço muito pouco, eu acho, de explorar eles assim nisso, mas, querendo ou não, te ajuda a dar passos maiores, assim, né? Ou um pouco mais rápido. Então, eu acredito que a pessoa que não tem já esse, que não tá já dentro dessa comunidade, é muito mais difícil pra evoluir sozinha. Lali, você sabe que ontem eu tava ouvindo a entrevista do Steven Sondemeyer, que é o jogador alemão, e ele tava falando o seguinte, que além do conhecimento, o outro ponto, a outra perna, que é a base pra formação toda, é o contato dele com jogadores. Ele vai citar o exemplo alemão, que é mais antigo, mas ele falou o seguinte, cara, vendo a gente lá na Alemanha, os americanos começaram a se juntar, e começaram a criar uns grupos de estudos, de WhatsApp e tal, pra começarem a estudar coletivamente, porque realmente na hora que você tem cinco cabeças pensando e tendo uma leitura a respeito de um jogador ou de qualquer coisa, ou de uma situação, é bizarro tanto que a evolução é outra evolução. Você acha que é possível um jogador se desenvolver, crescer e se virar absolutamente sozinho no mercado hoje? E nessa época você acha que, quer dizer, na época me parece que era mais fácil, mas quais são as suas impressões a respeito disso? Eu acho que possível é, porque hoje tem muito material aí que você consegue ir atrás, e você consegue pagar um coach por fora, mas assim, com certeza é muito mais difícil, sabe? Tipo assim, mesmo que, por exemplo, você não está em nenhum time, mas é legal você ter um grupo de amigos que você vai conseguir discutir sobre. Você ficar sozinho, eu acho que, é, eu acho que possível, pode ser que seja, mas é muito mais difícil, com certeza, sabe? Eu não consigo nem falar com propriedade disso, porque eu nunca passei por isso, né? Sempre tive a pessoa que está dentro da minha casa, que a gente vai ficar falando de pôquer o dia inteiro, então é muito difícil para eu falar como é que seria ser sozinha. Que é o maior jogador de pôquer do mundo, além de tudo, né? Lali, nós vamos falar a respeito da conversa dentro de casa, de como é que é no almoço, porque nós já ouvimos lá no Dorado, e daqui a pouco nós vamos ouvir o seu lado. Mas eu queria falar um pouquinho de streaming com você, porque você é a grande figura hoje do Brasil no Twitch, no streaming, e eu queria começar falando a respeito de rede social, porque ao mesmo tempo que você tem uma presença muito grande fazendo streaming, a sua publicação, quer dizer, de Instagram, a última vez que eu vi, você tinha menos de 200 publicações no Instagram, é raríssimo, eu te sigo, nunca vejo foto, quando eu vejo uma foto, olha lá ali. Sim, nossa, não é um pouco controverso, quer dizer, uma pessoa que vive, que é uma figura super pública, talvez a pessoa mais importante do Brasil, no pôquer, em uma rede social, você é tão ausente no outro, quer dizer, postar tão pouco? É, eu acho que sim, mas eu acho que são também conteúdos bem diferentes, né? No Instagram, às vezes, eu já até dei umas piradas, assim, em relação ao Instagram, porque, e eu não estou julgando quem faz, tá? Por favor, é só porque comigo, eu fico assim, eu queria, igual o que o Rafa fez agora de mão do dia e tudo mais, eu vi o Rafa agregando ali um valor que eu acho muito bacana, do que você querer ter seguidor por ter, pra ter curtida por ter, sabe? Do que, então assim, eu nunca soube muito bem como usar o Instagram, assim, em relação a isso, e aí eu acho que na Twitch, me encontrei mais, sabe? Mas, eu deveria, acho também, eu gosto muito da ferramenta do Instagram, eu gosto muito do YouTube, sempre gostei muito de acompanhar as pessoas, pessoas, mas eu acho que o Instagram tem essa trava maior, porque eu sinto que, por exemplo, eu já tentei gravar um Stories, e aí, eu vou lá e apago, sabe? Porque não é aquela coisa, é, ao vivo, na hora, e a Twitch é, você não tem como apagar, na hora, o que você falou, você tá ali, por mais que tenha o delay de cinco minutos e tal, mas, ou você fecha na hora e, sabe? Ou foi, então, eu tenho me encontrado mais na Twitch mesmo, assim, mas, eu tenho planos, eu e o Rafa, a gente tem planos pro YouTube, né? Pra gente, que é outra ferramenta aí, que a gente tem planos, assim, bem pra já, na verdade, não é nem demorar muito, e eu acho que o Instagram acaba... E vamos falar disso também, tava super legal, inclusive, o Lali e Rafa tá legal demais, e vamos chegar lá. E aí, eu acho que o Instagram acaba sendo paralelo também, assim, né? Mas é porque o Instagram é mais pra foto ou stories, né? Então, seria um... teria que usar essa ferramenta de outra forma, eu acho. Então, é diferente. Perfeito. A verdade é que o Instagram é uma rede social com muito mais... O brasileiro, em geral, ele tá muito mais adaptado ao Instagram do que a qualquer outra rede social hoje em dia, né? Quer dizer, com a morte do Facebook, hoje em dia parece que o Instagram é muito... Ele é a grande rede social do mundo. E aí você escolhe como plataforma ou tweet que é... E aí eu vou pedir perdão o seguinte, eu estudei muito a respeito de tweet pra entrevista, mas eu mesmo não fui um cara que assistiu muitos tweets, muitas horas de muitas pessoas. Conta pra gente um pouquinho a respeito do cenário de streaming no mundo, porque eu sei, por exemplo, que hoje o PokerStars, a contratação de profissional dele, deixou há muito tempo de ser vamos contratar os melhores profissionais do mundo e hoje em dia vamos contratar os caras que estão fazendo tweet, que esses caras são os caras que todo mundo aqui nos Estados Unidos está assistindo. Conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso no mundo e no Brasil. É, não, então, o meu interesse por tweet começou, acho que tem o quê? Uns três anos atrás, mais ou menos, talvez até um pouquinho mais, e comecei a assistir algumas pessoas. Na época, na verdade, assistia mais, pra ser sincera, o Nano Noco. Eu gostava muito de assistir ele. E aí comecei a ter esse interesse pela tweet e em seguida, em seguida não, acho que teve que ter levado uns meses, mas eu fiz uma stream pro PokerStars, é pro canal do PokerStars Brasil, que eles fizeram uma... durante um WCUP, acho que foi em 2016, de cada dia tinha alguém streamando. E aí foi onde eu tive já esse interesse maior e comecei a assistir mais ainda, né? Só que daí parei por um tempo, porque, assim, é difícil de você jogar e assistir ao mesmo tempo, né? Você acaba não focando tanto. Porque o que é legal, eu acho, de assistir uma stream, é você ver o chat junto. Então, assim, isso fica já mais difícil quando você está assistindo alguém, né? E se você está jogando ao mesmo tempo. Então eu acabei parando um pouco de ver por um tempo e esse ano, em março, voltei a assistir. E aí assisti o Jeff Gross, assisti os brasileiros e comecei a me interessar de novo por fazer, porque eu acho... Eu não sei nem explicar direito por que que eu tive a vontade de fazer, assim, mas eu me imaginei fazendo e achei bom, sabe? Quis testar e aí curti bastante. Mas, para ser sincera, não pesquisei tanto o mercado antes de entrar, assim. Então, respondendo a tua pergunta, eu não assisti muito, sabe? Também antes de entrar. E hoje assisto mais do que antes, assim. Perfeito. Lari, você falou que eu comecei a assistir os brasileiros. Vamos fazer uma propagandinha da concorrência de quem está fazendo meus trabalhos no Brasil? Sim, eu sei que eu faço até na minha. Eu estou brincando, claro. Mas deixa eu te perguntar quem são os bons tweeters brasileiros, além de você. Eu acho que hoje até o maior, não em relação aos seguidores e tudo, mas assim, que está sempre tendo mais visualizações, é o Luiz Torres e o Luiz F. Torres, é. Ele tem vários bordões já e o bordão dele principal é que ele é poker raiz, né? Então, é muito engraçado, é muito divertido assistir. Ele tem uma proposta completamente diferente, porque daí ele não usa o hood nenhum, né? Ele não usa as ferramentas, ele diz direto que ele não estuda e tem vários bordõezinhos que ele usa, tipo, ele usa Debbie Lloyd Call, aí usa Justi de Roy, e, tipo, ele inventou várias frases que relembram muito ele. Eu acho muito divertido assistir ele. Tem o Luiz Martins, que eu acho que ele faz um trabalho, assim, mais profissional, inclusive, porque ele tem o dia que ele faz, que eu não faço isso, por exemplo, mas ele faz estudos com as pessoas que são inscritas no canal dele, então ele revê mãos e torneios, eu acho muito bacana. O Espeçote também faz essa parte de estudos. E, assim, eu entrei e, assim, me senti, ah, o Léo Jocura também, faz com uma frequência grande, e quando eu entrei, todos me receberam muito bem, eu senti, porque todos começaram, a gente pode mandar, quando você finaliza o seu stream, você consegue fazer o host para alguém, né, que seria hospedar uma pessoa e mandar seus seguidores lá para a stream dela. E a gente faz muito essa troca, sabe? Certo. Entre nós todos ali, então é muito legal isso, assim, eu vejo o... Eu sou inscrita no de todos, de todos que eu digo os principais ali mesmo, né? Certo. E, ah, eu tenho o BigFest também, que eu não queria esquecer alguém, para não ficar injusto. Aham. Mas, e até o Lui, esses dias estava na minha stream, ele presenteou cinco inscritos, assim, então tem esse trabalho que acho que é legal, assim, de um ajudar o outro, porque eu vejo hoje como cada um tem o seu perfil, sabe? São pessoas completamente diferentes uma da outra. O Dan Almeida começou agora, ele tem uma stream muito mais técnica, então, né, ele explica muito mais toda mão. Cada um acho que tem um perfil diferente, assim, eu acho que isso está sendo bem legal. E eu gosto da concorrência, assim, porque eu acredito muito que a concorrência faz você melhorar, sabe? Ontem mesmo estava, eu deixei de jogar e fiquei assistindo várias coisas para melhorar a minha stream, então, está sendo bacana isso, assim, eu acho. E o crescimento do formato também, né, Lali? Quer dizer, na verdade, a gente tem a sensação de que quando um podcast, quando a Rede Globo enfia a mão no podcast e fala, ó, agora tem podcast de tudo, isso traz um sorrisão para a gente, ainda sabendo que a pessoa vai ter uma limitação de quanto tempo ela consegue dedicar, seja um stream, seja o formato podcast, seja o formato leitura de livro físico, né, o crescimento do formato, ele, no final das contas, ajuda todo mundo e é super legal ouvir que vocês são uma comunidade de streamers mesmo brasileiro. A gente tem uma, eu sinto que a gente tem, assim, um relacionamento muito bom mesmo, sabe? A gente vai um no chat do outro quando não está streamando e conversa lá e se inscreve, tem vários deles também que são inscritos no meu. Existe realmente isso de, é um concorrente ao mesmo tempo, né? Porque diferente do YouTube, por exemplo, um canal de YouTube não é concorrente do outro porque você pode assistir os dois em diferentes horários, mas a stream já não, né? Você tem que optar ali por um ou outro. Mas como eu acho que a gente tem perfis completamente diferentes, cada um tem muito o seu jeito, eu acredito que a pessoa vai ficar onde ela se identificar, sabe? E o que acontece, às vezes, por exemplo, o Luiz está lá, às vezes, com 400 pessoas assistindo, se ele terminar, às vezes as 400 não vão para os outros, sabe? Porque só se identifica com ele. Um exemplo, assim, né? Por mais que ele mande, sei lá, se ele fizer um host para mim, pode ser que elas não vão ficar comigo porque eu não sou o poker raiz, assim, eu não vou ficar, ele dá soco na mesa, sabe? Ele é um, é divertido demais assistir, ele é muito bom. Mas, assim, como eu não vou estar fazendo essas coisas, a pessoa não vai se identificar e outras talvez vão, mas, assim, eu não tenho esse receio, só vejo coisas boas mesmo, assim. Perfeito. Lali, tem algum incômodo em abrir o jogo? Porque, olha, quando um jogador, você, parte para dar uma aula, você senta uma turma numa classe e vai falar o seguinte, olha, hoje tem o curso da Lali, você vai escolher as mãos, você vai escolher o que você vai falar, você vai escolher o que você vai explicar e é muito diferente porque o stream, como você falou ali, ele está te pegando inteira, né? Quer dizer, ele está pegando o seu jogo inteiro, jogada por jogada, mão a mão, não tem seleção, não tem nada e depois vai tudo para o ar sem corte. O absurdo, o erro grave vai para o ar, o acerto, a perfeição vai para o ar, quer dizer, enfim, tudo vai sem corte. Ao contrário do PokerCast, que a gente pode cortar o que a gente quiser e é uma delícia, eu sei o tanto que é bom para mim poder cortar. Te incomoda isso em alguma coisa? Então, o meu primeiro medo, assim, antes de começar, foi onde eu tive até muito incentivo do Rafa, né? Dessa vez, porque da outra vez eu sentia que eu não tinha tanto, que o Rafa não trabalhava tanto marketing e tudo mais, mas dessa vez eu falei para o Rafa, nossa, eu não sei se eu vou conseguir errar e não sei se eu vou conseguir, porque como eu assisti de alguns, eu via que as pessoas faziam perguntas e às vezes eu olhava para perguntar, como é que eu responderia isso? E eu não sabia responder e eu falei para o Rafa, meu, eu não vou saber responder. E aí o Rafa falou, então, fala que não sabe. E aí o meu primeiro não sei, já na primeira stream, quando alguém perguntou coisa, eu falei não sei, foi meio libertador, assim, porque eu ficava com isso que, nossa, tem que saber tudo e tudo mais, sabe? Então, eu lidei de uma forma que eu não esperava, assim, eu lidei de um jeito melhor do que eu imaginava com essa questão de errar. Mas, assim, tem uns momentos meus que eu acho de uma coragem muito grande hoje, qualquer pessoa que se expõe na internet de qualquer jeito, seja no Instagram, qualquer ferramenta, é, qualquer jeito, na rede social, ela se expor por causa disso, porque ninguém tá podendo errar, né? Você pega um, você vai no Instagram de algum famoso ali, você vai olhar os comentários, vai ter um monte de pessoas, né, te apontando dedos pra qualquer coisa que tenha feito. Então, isso acontece também na Twitch e você tá no seu meio de trabalho, né? Então, me soa meio loucura até o que a gente faz. Porque você tá ali pra apontarem os seus dedos, Você tá meio que sangrando num tanque de tubarões, assim, é bem essa, até usei essa expressão esses dias pra conversar com o Rafa sobre isso em uma FT em que quando eu caí eu fiquei muito mal depois. Eu nunca, tipo, nunca não, né? Mas eu não lembrava de o quão mal eu tinha ficado. E, então, acho que é isso, porque você tá mostrando todas as suas fraquezas e tá sangrando mesmo ali pra muita gente te bater depois. E vem a porrada lá ali? Vem porrada? Depois vem comentário, vai pro fórum, vem o comentário. É comum as pessoas depois virem e falarem jogou mal tal parada e tal, acontece isso? Nossa, acontece, acontece, acontece bastante, assim. O que eu tento pensar, aí eu vou chegar até no ponto porque dessa vez me incomodou mais, essa última vez, que assim, eu nem sei como, como que isso pode soar, meu Deus, mas eu vou tentar ser de um jeito sincera, ah, bom, vamos lá, vamos tentar. Assim como tem as pessoas que ficam, que não, que não jogam profissionalmente, que não estudam e tudo mais, mas estão ali assistindo e falam, nossa, você joga muito? Isso não pode subir minha cabeça também, entende? Então, quando essa mesma pessoa falar também que eu joguei muito mal, eu não posso, eu não posso levar a sério também, assim como não pode subir minha cabeça que eu jogo muito se ela falar, entende? Então, é que eu não, eu achei que isso pode soar às vezes meio errado porque as pessoas falam isso com carinho, né? Então, assim, agradeço, fico feliz, mas isso não posso pensar, nossa, eu realmente jogo muito, não. Então, assim, eu vou levar mais a sério críticas de jogadores, profissionais mesmo e que tenham muitos resultados e tudo mais, né? E que é onde eu tenho que levar mais em conta, né? Acho que mais em consideração, mas ao mesmo tempo esses jogadores, eles não vão falar ali no chat, tipo, ah, você aqui, ó, você. Então, existe muito essa questão de falar por trás, né? E aí, manda o clipe lá da mão pro outro e tudo mais, mas assim, eu acho que é, que isso a gente faz já, né? No dia a dia, até no, por exemplo, num torneio live, assim, a gente, não sei, eu acho que não é nem só no pôquer, assim, a gente tem essa, muito essa coisa de, ah, eu não jogaria desse jeito, nós mesmos os regulares, sabe? A gente fica muito falando do jogo de cada um, sabe? Então, esses dias eu tava até assistindo a stream do Benci B, e ele tava streamando o 10K, né? A FT do 10K, eu achei sinistro ele fazer isso, porque, pra quem joga high stakes, eu acho que fazer, streamar e mostrar todo o seu jogo é algo que pode até perder ali um valor negativo também, né? Sim, claro. Porque no meu caso, eu jogo um ABI médio, né? Então, não tem tanto esse impacto, mas acho que no high stakes tem, né? Que cada detalhe faz diferença. Mas ele fazendo... O field que você joga é muito maior, correto? Sim. quer dizer, cada dia você tá enfrentando um field, ele não, ele tá enfrentando o mesmo field. Exatamente. um dia que na hora que entende uma linha de pensamento dele, eles vão usar contra ele tanto no live, tanto no online, quanto no super high roller. É, exatamente. E um field mais também, o dele é um field mais difícil, né? Também, então, cada detalhe, eu acho que conta muito mais. Mas aí, eu tava assistindo junto com uma amiga. Essa amiga, ela joga também. E aí, ela deu uma questionada numa jogada dele, e a gente tem que questionar mesmo, sabe? Eu acho que a gente pode questionar. E aí, ela não falou de jeito ruim nem nada, mas aí nisso eu falei até pra ela, assim, eu falei, que engraçado, né? Porque como eu streamo também agora, eu me imaginei, não que eu sou o Bencibi, pelo amor de Deus, que vão ficar todo mundo falando nas minhas jogadas, mas você tá ali pra ser julgado, né? O tempo todo. Então, acontece isso mesmo, eu acho. Larida, duas perguntas a respeito disso. A primeira é o seguinte, é muito comum a gente ouvir no poker alguém falar o seguinte, quando eu tô jogando com o dinheiro do outro, eu jogo com mais cuidado, eu jogo mais certo. Eu não chuto um torneio, eu não chuto um resto de stack de cash game. Quando você tá streamando, isso de alguma forma te força a jogar certo? Quer dizer, saber que tem alguém assistindo ali, você sente que você joga melhor, joga com mais cuidado? Ah, com certeza, eu sabia, até me perguntam se atrapalha em relação a fazer, porque tem que estar com vários programas abertos pra estar streamando, né? tem os programas das animações, tem que abrir ali o da musiquinha e tudo mais, tem que ler o chat, porque senão uma stream que fica só eu quieta, acho que não tem graça, né? Tem que ter entretenimento junto. Então, perguntam se eu jogo pior por causa que eu tô desfocado, e eu acho que é o contrário, sabe? Eu acho que eu me esforço mais, até pra não passar vergonha, assim mesmo. E até em relação a estudo, assim, eu tenho tentado me dedicar mais, e eu sinto que isso que tá pesando, assim, é engraçado isso, mas com certeza, eu acho que sim, e tanto que eu costumo streamar mais ou menos umas 6, 7 da noite, que é onde eu tô nas últimas telas. Certo. E nos dois últimos domingos das séries ali de WCUP, eu comecei às 4 da tarde, que era onde eu tô com 10 telas, né? E aí acabei, quando eu tava com 8, eu resolvi abrir stream, era umas 4 da tarde. E foi muito bom, assim, gostei muito de começar cedo, por causa que eu senti esse foco maior. Perfeito. E a outra pergunta é o seguinte, te força também a rever mais mãos? Você já disse que te força a jogar melhor. Te força a voltar nas mãos? Você tá jogando, quer dizer, você tem mais a preocupação de voltar pra ver uma mão e tal? Porque imagina que o fato de estar lá exposto pro mundo inteiro deve dar aquele gás de você ir lá, olhar e falar, putz, será que eu fiz aquilo certo? Será que eu fiz errado? Ah, mas, então, eu não volto tanto na hora da stream, e eu costumo, na verdade, salvar. E eu salvo até mais mãos. Mas, voltar na hora, eu volto assim, quando alguém fez uma pergunta, e aí eu vou tentar lembrar, e aí eu volto, sabe? Já aconteceu isso várias vezes. Mas, até na hora, às vezes eu falo, não sei se eu deveria ter jogado desse jeito, se esse bet no river foi bom, e eu salvo a mão ali, e aí, pra ver depois, eu acho que na hora vai acabar me atrapalhando um pouco, sabe? Se eu fizer isso sempre assim, porque eu tenho dúvidas o tempo todo, na verdade. Todo mundo, né? Que bom. Lali, por fim, o seguinte, eu perguntei pro Rafa, evidentemente, tradicional no PokerCast, a gente perguntar a respeito de, se tem alguma história específica, que a pessoa lembra, pra gente perguntar, surpreender, às vezes, o entrevistado, e falou, cara, pergunta pra Lali do lençol dobrado, porque não dá pra falar do stream dela, sem o lençol dobrado. E aí, mais uma vez, eu falo o seguinte, não sei do que se trata, por favor, menos cinco que é o lençol dobrado. Não, foi na época ali do Scoop, tava tendo todas as séries também, né, a gente tem o costume de falar Scoop, mas é em todos os sites, né, as séries. E aí, coloquei o lençol dobrado, que é uma música, e aí dobrei no torneio, e aí, a gente seguia toda hora, que precisava, tipo, de Jowin, eu colocava o lençol dobrado. E aí, também, acho que um dia antes, porque foi um Scoop que eu fiz FT, fiquei em terceiro, mas um dia antes, é o Rafa, quando, quando deu break, o Rafael veio aqui na stream, e aí colocou o lençol dobrado, e fez um showzinho, até que saiu no piorão do Vitão. E aí, colocaram o vídeo dele lá, ele postou também no Instagram dele, e tudo mais, que o pessoal foi a loucura, assim, tipo, com ele cantando aqui e tal, foi tipo, essa parte da zoeira mesmo, né. E aí, a gente começou a ouvir muito o lençol dobrado, e na Twitch, você pode fazer emojis, né, que seriam tipo um emoji da Twitch, e aí eu fiz o lençolzinho dobrado, o pessoal todo, até hoje, fica pedindo sempre a música do lençol dobrado, uns não suportam mais, e a gente foi muito marcado, porque durante a mesa final, eu acabei colocando muita música do lençol dobrado, e a gente foi muito marcado no, e aí o Rafa, nos stories da galera, assim, que tava no bar, eu ouvia o lençol dobrado, daí marcava a gente, sabe. Aham, marcou assim a stream. E regulou a conta, regula demais? É, mas agora, acho que, passou já, ela já fez o trabalho dela, essa música, não posso esquecer que ela fez o trabalho dela, mas não tá, mas não tá tão certo. Vou dar crédito pro amor, você sabe quem canta a música? É, João Gustavo e Murilo, é, porque começa a música, ele falando, bora João Gustavo, dentro do selão. Perfeito, certamente, se a outra metade do PokerCast, tivesse fazendo a entrevista, não ia ter dúvida, o Lanza é do sertanejo, correto? A música é sertaneja? Isso, aham. Perfeito. Lali, por fim, pra gente terminar o assunto streams, com relação à evolução do formato, quer dizer, o formato, ele chegou num, num ponto de grandeza, eu tava ouvindo o Lex Veldius, também, essa semana, dar uma entrevista, pro Joe Stapleton, e ele falando o seguinte, falando, cara, eu tenho o stream como um formato que eu vou fazer durante um tempo, mas eu não quero passar a minha vida inteira streamando meus jogos, não é o meu objetivo de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de perspectiva futura do formato stream no Brasil. No Brasil, a impressão que eu tenho é que o stream é um bebezinho, tá começando agora e que o alcance que já teve nos Estados Unidos aqui ainda vai chegar. É isso? Qual que é a perspectiva de futuro pro formato? É, eu não sei como é que funcionaria no Brasil, porque assim, por a gente falar fazer stream só em português, você não atrai muito o público de fora, né? Diferente, por exemplo, do Lex, que ele acaba atraindo o mundo inteiro, né? Porque todo mundo consegue entender inglês e acaba assistindo a dele. Então, assim, eu sou meio pessimista em relação a isso, a ter muito, a ter números grandes, tipo, igual a ele, assim, que ele tem 10 mil pessoas assistindo ele num domingo qualquer, né? Então, isso eu acho que, pro Brasil, vai ser muito difícil, assim, isso acontecer. Tem que ser alguém, acho que alguém muito que vai, trazer muito conteúdo e trazer muito entretenimento, tudo junto, assim, porque, e ainda assim, não sei, sabe? Porque acho que as pessoas também, hoje em dia, a gente enjoa das coisas muito rápido, né? Sim. Então, eu vejo por mim, assim, às vezes eu tô seguindo várias pessoas no Instagram e vejo muitos stories delas, daqui a pouco eu enjoo e começo a ver outras, e o YouTube igual, então, assim, eu, pra ser sincera, não tinha pensado tanto sobre o futuro nisso, eu tô meio que levando, assim, mas acho que ainda assim, acho que a gente tem ainda muito pra desenvolver nessa ferramenta, eu acho que é uma ferramenta muito boa também pros iniciantes mesmo, e é engraçado, porque, assim, o que eu não vejo quase, tem muita gente começando assistindo, né? Começando no poker e que assiste as streams, mas existe um receio de fazer perguntas, então, assim, você tá ali, tudo que o stream quer é conversar e responder perguntas, pra ficar algo mais dinâmico e tudo mais, e o pessoal não faz, é muito engraçado isso, como o pessoal fica, acho que, um pouco no receio de fazer uma pergunta de parecer, sabe, meio idiota e tudo mais, mas era tudo que o streamer quer, eu acho que era responder mais perguntas, então, acho que falta ainda mais interesse, e muita gente fica ali assistindo mais caquetinho e tudo mais, então, acho que falta um pouco disso, assim, e também, é isso, né, igual agora o Dan começou também, e aí, começando cada vez mais os streamers, talvez vai abrindo pra mais pessoas no Brasil conhecerem e entrarem na plataforma, né? Sim, sem dúvida nenhuma, além de ser um coach open bar, né, quer dizer, ele basicamente, ele é uma festa open bar de coaching com grandes cérebros do pôquer, tanto em português, quanto no idioma que o telespectador, em português, ou no idioma que o espectador escolher ali, né, quer dizer, é a chance do jogador que tá iniciando ver jogadores feitos você jogar, né? Uhum. Lali, legal demais, vamos falar de YouTube? Nossa, o YouTube pra mim foi, parte a ideia do Rafa, né, antes de Vegas, de fazer o canal, pra já aproveitar a Vegas pra fazer alguns vlogs de lá e tudo mais, e a ideia era já continuar em seguida com vários conteúdos que a gente tava pensando, assim, a gente já programou algumas coisas, mas é muito difícil, né, você continuar, eu até pela, na Twitch, eu vejo que essa é, tipo assim, acho que a maior dificuldade é você continuar mesmo, sabe, porque é muito fácil você ir parando e aí você vai perdendo o ritmo, né, então com o YouTube a gente deu uma pausa agora e só que a gente tá com um plano de retomar bem, assim, em breve, esse mês, por exemplo, a gente quer voltar com a, com o YouTube, né, na verdade, tava falando Twitch, mas é com o YouTube e... O YouTube é o Lali Rafa, eu brinquei com o Rafa que é a versão do bem do Facebook de casal, né, que mesmo o Facebook de casal que ele tende a não agregar e gera muita polêmica, é o inverso, quer dizer, vocês puderam lá de Vegas mostrar a vida, mostrar a casa que tava alugada, mostrar o café da manhã, o carro, sair, vamos lá, vamos pro Rio e tal, conta pra gente a respeito disso, quer dizer, evidentemente o interesse não é financeiro, quer dizer, não é ganhar grana com o YouTube porque o número de visualizações não vai dar sustentação, né, conta pra gente do projeto todo, do que que vocês vislumbram, o que que vocês querem, o que que é o projeto? Então, eu vou ser bem sincera, por exemplo, assim, se tiver objetivos de tipo, ah, você quer vender curso, então às vezes você tem que trabalhar todas essas áreas para vender o curso, né, e não, a gente não tem esse objetivo, não temos esse objetivo agora, pode ser que até me arrependa no futuro e tenha, sabe, tipo, de estar falando isso agora, mas não é um objetivo agora nosso, eu acho que hoje em dia você não está, parece que você não está na internet e você não existe, sabe, então eu senti a necessidade, o Rafa também sente a necessidade da gente fazer algo nosso e mostrar para a galera, assim, a gente tem uma vida muito, muito diferente de todo mundo, né, porque é difícil de ter, tem casais, claro, mas não são tantos casais que jogam, né, que os dois têm essa vida e tudo mais, então a gente pensou, meu, deve ser muito legal, tipo, a gente, porque eu penso muito o seguinte, eu quero fazer conteúdos que eu queria, que eu quero assistir, sabe, tipo assim, que eu assistiria, então, se eu estivesse começando e visse, tipo, um casal postando o escritório deles, eu ia achar muito legal, sabe, então, assim, coisas também, tipo, os dois discutindo uma mão e tudo mais, então, eu senti, tipo, assim, mas é uma vontade, não sei se é um pouco de ego, talvez, não sei, mas a gente está com essa vontade, assim, de fazer isso, e também é um jeito, porque às vezes a gente, o Rafa, né, por exemplo, está com um número de seguidores no Instagram, muito grande e tudo mais, e você não agregar valor, tudo bem se a pessoa não agrega, tá, se eu estou falando, tipo, de mim, assim, o que eu penso, parece que é meio vazio, sabe, assim, é, então, é legal quando você retribui de alguma forma, e, assim, que seja, que tenha um motivo para a pessoa estar te assistindo, e, é, e se identificando, não, bacana demais, conseguiu, bacana demais, conseguiu demais, de uma forma de devolver para o Pouque, o carinho que tem também, de a torcida, né, no caso, sim, bacana demais, Lali, e o vídeo, ele é, ele também, apesar dele não ser em tempo real, ele mostra a vida real, né, quer dizer, vocês não escaparam de botar Lali queimada em vídeo, etc, porque eu tenho um pouco disso, assim, eu gosto muito da questão, só que, assim, ali eu vou ser bem sincera, né, acho que até ficou bem visível, até falei na tweet isso tudo, que, tá, tipo, dá para ver o quanto eu não estou segura, e à vontade, ali eu não estou nem um pouco à vontade, e dá para ver isso, mas, se a gente deixasse de colocar e de fazer, ia só criando mais barreiras, sabe, para continuar, por exemplo, a minha tweet, quando eu comecei, eu comecei, a câmera era boa até, mas, o microfone, bem ruim, a casa estava em obra, no dia, a obra foi até 8 da noite, e, tipo, tinha todos os motivos para não começar, eu vou começar só quando tiver tudo certo, só que você nunca vai começar, sabe, então, a gente quis começar mesmo que o, mesmo sabendo que, pô, foi editado e passou pela gente antes, entrou ali com o nosso, com nossa aprovação, e ainda assim, eu falei, ah, vamos colocar, vai, porque fiquei meio com vergonha, mas, mas, senão a gente não vai, não vai dar continuidade, né, e assim, fiquei queimada mesmo, olha só, e o Rafa tem muito mais facilidade com a câmera do que eu também, eu fico com vergonha quando tem pessoas assistindo, né, em volta, morro de vergonha, isso ainda para mim está sendo bem, é, um desafio bem grande. Que bacana, vai passar, Lali, vai passar, chega uma hora que você não tem mais vergonha de nada na vida. Que mulher. Que mulher. Tem lance, exatamente, só faltava a gente terminar a entrevista sem o, que mulher. Sensacional, primeira parte da entrevista, semana que vem já sai a segunda, legal pra caramba, brigado Lali, foi legal pra caramba fazer essa entrevista. Bora pros tweets? Vambora pros tweets, Lanzinho, os tweets essa semana não estão na pauta, então vão dar trabalho pro nosso querido Vini Oliver. Aquela velha edição de última hora. Exatamente, ele vai ter que editar a parada. Cara, começa com um tweet legal pra caramba do Ryan Laplente, ele tweetou no dia 11 de outubro o seguinte, hoje é o dia de sair do armário, e eu saí do armário publicamente há 11 anos atrás. Você pode achar que esse dia não é necessário, que nós como sociedade já passamos da fase de discriminação, infelizmente isso é muito longe da verdade. Então o Ryan Laplente, que é um raro caso, né Lanza? Tem muito poucos, muito pouca gente fora do armário, dentro do meio do poker, ele é um deles, então legal pra caramba, achei válido ele, que é um cara super ativo no Twitter. Eu só achei curioso ter o dia de sair do armário, acho que as pessoas têm que fazer o que, as deixam felizes. Cara, mas isso pode dar força pra uma pessoa poder fazer, poder tomar o rumo que a deixa feliz, então achei bacana essa parada. Vai lá. E por último, o arroba emisalsberg postou o seguinte, o PokerGol poderia ter um dia de, dia do povo que faz cheating. Bota o Posto, ou bota o Russ Hamilton, Mende Master, e ele citou outros jogadores que nem eu conheço aqui, e bota esses caras pra jogar ao vivo no PokerGol. Acho que ia ser legal, ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Ai, ai, um dia nós ainda vamos rir desse caso, eu tô rindo hoje só da tweetada, porque o caso foi lamentável. Variante. Fechamos, lãozinha. Redes sociais? Redes sociais. Redes sociais. Cara, a gente agradece a todo mundo que nos tweeta, nos divide com o mundo, então muito obrigado a turma de sempre que participa, que ajuda a gente. Então dessa vez vamos largar abertão ou não? Ou você tem abraços específicos? Não, eu teria. Vamos deixar para a próxima semana. Aí sim. Então muito obrigado a você que nos manda áudios, nos manda... Que nos marca no Instagram, quando soltar a nossa publicação, que reposte no seu Instagram, que marque a gente. Toda vez que vocês repostarem, marquem a gente para a gente poder repostar. Muito obrigado a todos que ajudam essa grande comunidade do BookerCast, que não para de crescer, o carinho que vocês têm com a gente. Hoje, no Dia das Crianças, ou ontem no Dia das Crianças? Ah, no final de semana do Dia das Crianças. Do Dia das Crianças, exatamente. obrigado de coração a todos vocês. Exato. E lembrando o seguinte, vamos encontrar os ouvintes lá no PSOP. Em São Paulo. Vamos encontrar. O Léo Cansado está querendo que seja um almoço na sexta-feira. Contem para a gente o que você acha. O Léo Cansado na sexta-feira não funciona. É fato. Porque vai começar a meio dia e um, e nós vamos parar de beber a meia-noite. Não funciona. Ou depois. Tem que ser jantar. Ou depois. Isso. Finalização. Lanzinha, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpôquer, está na aba de clubes. Temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, e claro, o PokerCast, revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de pôquer, assine já, e Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão, pelo Brasil e pelo mundo, acompanhe. Dica cultural de hoje, eu não vou dar, porque a partir do momento que o senhor dá uma dica cultural, que é essa, o senhor está dando ela por mim também. Então, está jóia, cara. Fui ver, fui convidado por Leonardo Cansado. Aliás, para contar com detalhes, sórdidos, claro, né? Leonardo Cansado me chama duas horas da tarde, e falou assim, vamos ver Coringa? Duas horas da tarde. Dia verde na folhinha. Dia verde na folhinha. Eu falei, ô Léo, depois dá seis, né, velho? Depois dá cinco, eu falei com ele. Depois dá três e quinze. Não, ele virou bicho, ele nem discutiu, eu não sei se o convite, se ele estava me convidando para ir ver aquela hora, não. Justiça seja feita, ele comprou às seis e quinze, da noite, aqui numa grande de redes de cinema, de Belo Horizonte, e fui assistir Joker. Como o ouvinte bem sabe, eu não sou um cara dos quadrinhos, mas achei Joker um filme bom. Ele é um filme nota oito. Olha para você ver, se a gente está passando de um personagem de quadrinhos, onde o Guilherme viu o filme, eu ainda não vi, vou ver essa semana, o Gui viu o filme, deu nota oito, eu provavelmente vou dar ele nove ponto oito. A tendência é essa. Não, e nota oito é uma nota muito boa para mim, porque eu sou muito chato com cinema, então... Já indo no caminho, que eu tinha falado lá atrás, aonde a DC, toda vez que ela se arrisca e se aventura a colocar filmes mais escuros, com uma pegada mais não correta, tipo, politicamente incorreta, toda vez que ela valoriza os vilões dela, ela está se dando bem. Toda vez que ela valoriza os heróis, está uma merda. Tipo, é bem assim. A melhor trilogia que tinha saído dela até hoje era Batman, Cavaleiros das Trevas, onde nós tivemos a maior atuação até hoje de um Coringa, que é o que tudo indica, o Fênix, esqueci o nome dele. O Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix, deu uma explodida nisso tudo. O Joaquim Fênix fez o Johnny Cash, em Johnny Juni, em que ele cantou, a Reese Witherspoon, que atuou com ele, ganhou o Oscar, inclusive, por aquele filme. Cara, eu não consigo comparar atuações, tá? Eu tenho dificuldade, mas o Rodrigo James, que é um amigo querido, que fez uma análise inteira do filme para a BHFM, daqui de Belo Horizonte, falou que foi disparada a melhor atuação, da carreira dele. Eu achei incrível. O meu Oscar, se fosse eu escolhendo, ainda seria dado por Leonardo DiCaprio, no filme do Tarantino. E, cara, eu achei o filme muito legal mesmo. Ele não é um filme de quadrinhos. Ele é um filme a respeito de um ser humano. A fotografia é incrível. A fotografia é incrível mesmo. O filme é muito bonito, é muito impressionante. E essa é uma grande nota. Ele não é um filme nota 10, porque ele não é. Tem algumas coisas que são bem previsíveis nele e tal, mas, enfim, achei bem legal o cara. Bem puxado, senhor. Então fica a dica do Gui de tabela minha, porque a partir do momento que ele dá uma dica de feito Joker, eu não tenho como falar mais nada. Tipo, buga meus cérebros. Segue o jogo. GG. É isso aí. Finalização, não. É abraços agora. É abraços. Não, é Instagram. É, arroba Gui Calil, arroba Lanza Maia, no Instagram, no Twitter. No Twitter nós estamos pouco ativo, mas outro dia eu fiz, eu dei uma falinha no Arya Guiar, que ele já tinha feito há dois anos antes. O Alei Oliveira, não, o Oliveira BR, falou, me deu uma falinha, falou, você está louco, velho, que você vai achar um trocadilho que o Arya não tenha feito. Marcou o trocadilho que o Arya tinha feito muito antes. Mas nos indiquem, nos Z5 Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net, isso de verdade é muito importante para a gente. E a edição é do sensacional Vini Oliver, que vai ter um trabalhinho essa semana, hein, Lanza? Vai ter um trabalhinho, vai ter um trabalhinho. Gravando de manhã, Guizão indo viajar. Já está chegando o Milho, já estamos indo levar um presente para o senhor. Segura o jogo. Exatamente. Estamos chegando. É isso aí. Vamos que vamos. Semana que vem temos o WSOP Europa. Ela chegou, vamos que vamos. Obrigado. Grande abraço a todos. Boa tarde, boa semana e até o próximo. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, não. O primeiro, finalizamos o... Finalizou o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto